Que tal de casinha? Que tal de casinha? Foi o que eu disse! Foi o que eu disse! Ô, Rosinha! Você por acaso tá me imitando? Ô, Laranjinha! Você por acaso tá me imitando? Ô, Rosinha! Você vai ter coragem de fazer isso com a Laranjinha? Ah, é claro, né, Vermelhinha? É muito fácil imitar a Laranjinha! Pois eu quero ver! Ela tá vindo, ó! Quero ver! Comece a imitar ela, tá? Tudo que ela fizer, você vai ter que fazer também! Ah, pode deixar, Vermelhinha! Eu vou me garantir! Deixa eu ir, deixa eu ir! Tchau! Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tava procurando por você! Tava procurando por você! Você também! Você também! Vamos brincar! Vamos brincar! Que tal de casinha? Que tal de casinha? Foi o que eu disse! Foi o que eu disse! Ô, Rosinha! Você por acaso tá me imitando? Ô, Laranjinha! Você por acaso tá me imitando? Ai, não! Ai, não! Essa é a brincadeira mais antiga que existe! Ai, não! Essa é a brincadeira mais antiga que existe! Pois saiba que eu não ligo! Pois saiba que eu não ligo! Ai, sua bobona! Eu não quero mais brincar com você! Ai, sua bobona! Eu não quero mais brincar com você! Ai, sua bobona! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Oh, no! Ah. Uh oh! Chega! Quer parar de me seguir? Já chega! Quer parar de me seguir? Olha, Rosinha, já chega! Foi legal, foi engraçado! Mas já deu, tá? Olha, Laranjinha! Foi engraçado, foi legal! Mas já chega, tá? Não, não! Ok, pode me imitar! Uma hora você cansa! Ok, pode me imitar! Uma hora você cansa! Uh-oh! Uh-oh! Não! Feey! 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 Chega! Chega! Ai, ai, o que eu fiz pra merecer isso? Ai, ai, o que eu fiz pra merecer isso? Ô, Rosinha, assim não dá, né? Olha, eu tô ficando estressada, hein? Olha, a gente sempre foi uma irmãzinha tão legal pra você Eu sempre brinquei de pula-pula, de pega-pega Eu sempre brinquei de pula-conde E a gente nunca fez isso dessa forma Por que você tá fazendo isso justo hoje? Não me enxame a minha cabeça Ah, não! Ai, irritante! Você tá muito... Ah, Laranjinha, para! Eu tô tentando imitar você Você tá falando rápido demais Desse jeito eu não consigo te acompanhar Desse jeito eu não vou conseguir te imitar, Laranjinha Desse jeito eu não vou conseguir te imitar, Laranjinha Ah, não, Laranjinha Agora você tá querendo me imitar Ah, não, Laranjinha Agora você vai tá querendo me imitar Ah, que coisa mais sem graça Ah, que coisa mais sem graça Ah, então você quer me imitar, Laranjinha? Ah, então você quer me imitar, Laranjinha? Você é mesmo uma bobona, Laranjinha? Você é mesmo uma... Uma bobona, Laranjinha Ora, ora, Laranjinha Você conseguiu me imitar, não é? Quero ver você saber repetir isso Ora, ora, Laranjinha Você conseguiu me imitar, né? Quero ver se você consegue repetir isso A Laranjinha é chata A Laranjinha é feia E ninguém gosta dela A Laranjinha é chata A Laranjinha é feia E ninguém gosta dela A Laranjinha é feia A Laranjinha é feia A Laranjinha é feia A Laranjinha é feia E ninguém gosta dela A Laranjat que Liga A Laranjinha é feia E muito trabalho É, tipo, é A Laranjinha é feia A Laranjinha É, tipo, A Laranjinha é feia Olha a laranjinha Uma barata Olha a laranjinha Um aberto Uma barata Ai que legal Nossa Rosinha Você se garantiu Eu deixei a coitadinha da laranjinha Inritada A coitadinha deve estar lá chorando Essa foi boa Agora eu estou imaginando A bichinha lá toda triste Chorando também Essa foi muito boa Não é vermelhinha Eu não consigo nem imaginar Onde que a laranjinha deve estar Uma hora dessa Já pensou? Eu quero a laranjinha agora Essa foi muito boa Que Oh não Então quer dizer que vocês Estavam tramando tudo Não é? Pois agora vocês vão se ver Comigo Vem cá Rosinha Vem cá Vem cá Vermelhinha Pode parando aí mesmo Não foge de mim não Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal E deixe E deixe E deixe o seu legal E aí E aí E aí Xicleve Se inscreve no canal E aí E aí